E aí galera, nesse vídeo eu vou explicar como eu farmo o Tibia Coins. Pra quem acompanha o meu canal, não é novidade pra ninguém que na maioria das vezes eu pago APA com grana em game. E uma vez que eu pago APA com grana em game, eu preciso dar meus pulos pra conseguir farmar 250 coins todo mês, o que não é nem um pouco fácil no meu level, ainda mais jogando em servidor não PVP. Então eu resolvi fazer esse vídeo pra mostrar como eu faço pra farmar a grana da APA, lembrando que existem várias formas de farm a coin no Tibia hoje em dia, inclusive tem jeito melhor de fazer isso do que o que eu vou mostrar aqui. A forma que eu faço é só a forma que eu prefiro, porque ela funciona bem pra mim, mas isso depende muito do seu estilo de jogo, e se tu joga em servidor PVP é até mais fácil, porque a coin é mais barata nesse tipo de server. Mas enfim, começando aqui pelo meu char, eu tenho um palio level 383 com distância 117, e eu geralmente só caço single target nele, porque eu consigo ter mais profit desse jeito, apesar de eu fazer muito menos XP do que eu podia estar fazendo na Diamond. O lugar onde eu costumo caçar é Mino de Oramon, naquela parte do lado direito da cidade. Eu consigo fazer 200k de profit por hora caçando aqui, e a razão pra eu caçar nesse lugar quase sempre é porque costuma ser vazio, e além disso o respawn é aberto, então não pode colocar carta. E mesmo quando já tem alguém aqui, tem outros dois lugares na mesma hunt pra caçar, tem a hunt que fica depois da escada do lado direito, que costuma ser ainda mais vazio, porque o level da hunt é mais alto, e tem um lugar que fica bem no meio da hunt, onde você sobe duas escadas, e tem um resp com os mesmos bichos que tem depois da escada do lado direito, só que em menos quantidade, e também costuma ser mal vazio. E sim, 200k por hora de profit nesse level é pouca coisa, mas como eu disse, essa aqui é só a forma que funciona melhor pra mim, baseado no meu estilo de jogo. O problema com essa faixa de level que vai do 300 até o 400, pelo que eu vi até hoje pelo menos, é que as melhores hunts pra essa faixa de level costumam ser sempre lotadas, e eu não tenho tempo pra ficar esperando os caras saírem pra eu caçar só depois. Isso aqui é tíbia, mano, não é a fila do caixa no mercado 10 horas da noite, eu não devia ter que esperar pra jogar, eu tô literalmente pagando pra jogar isso aqui, tá ligado? A razão de eu não caçar num lugar que dá mais grana é porque eu tenho uma rotina hoje em dia, eu tenho horário pra fazer as coisas. Eu não tenho 12 anos mais, eu não posso acordar 11 horas da manhã pra assistir Dragon Ball, depois logar no tíbia e passar o resto do dia jogando, mesmo que eu tiver que esperar 2 horas pra caçar no lugar que eu quero. Hoje em dia o meu tempo livre é limitado, então se eu decidir que tal hora do dia é quando eu tô livre pra jogar tíbia, eu quero poder logar no jogo e caçar em algum lugar, mesmo que o lugar nem seja tão bom assim. E Mino de Oramon ainda dá uma XP razoável, considerando que o meu foco é mais a grana. Aqui eu consigo fazer um cacá e meio de XP por hora, e dá pra upar um level por semana, é melhor do que upar um level por mês caçando Braindeth, e um level a cada 3 meses caçando o cult de Liberty Bay. Fora Mino de Oramon, tem outro lugar que eu costumo caçar pra farmacoin de vez em quando, que é a cave de rarefox de Cormaya, que é interligada com a cave de rarefox de Edron, por um portal que você consegue acesso a fazer na Greenvale Quest. O bom desse lugar é que além da hunt em si já ser boa pra grana, você ainda pode aproveitar pra matar os miniboss todo dia, pra tentar dropar o foxtail, que vale por volta de 5kk. Eu nunca dropei, mas mesmo quando não dropa esse item, às vezes o miniboss dropa uma parada que vale tipo 20k, então de vez em quando você acaba fazendo um 100k de profit logo de cara, só passando pelos 5 miniboss, antes mesmo de você começar a caçar de fato. Então, esses são os dois lugares que eu costumo caçar quase 100% do tempo. Alguns outros lugares que eu conheço, sei que dá pra fazer grana o suficiente pra farmar a PA, são primeiramente a Nightmare Creature's Cave, que todo mundo conhece como a boquinha de Feirist. Lembrando que o acesso a Feirist é feito através da Threat and Dreams Quest. Essa Hunt aqui é provavelmente o melhor lugar pra fazer grana nessa faixa de level, e a Hunt ainda tem um miniboss que você pode matar a cada 2 horas, pra dropar uns itens tipo Gold e Silver Token, Nightmare Blade e Cluster of Solace. Brain Death de Alahar foi o primeiro lugar que eu usei pra farmar a grana da PA, na época era uma das melhores opções pro meu level pra fazer grana, essa cave aqui é pra level 100 mais ou menos. Mas até no meu level atual, a Hunt ainda compensa pra grana, porque o Piece of Deadbrain é um dos itens de emboiment mais caros, ele vale por volta de 15k mais ou menos, esse item é usado no emboiment de Life Elite nível 3. Se eu conseguir farmar 500 desses no mês, o que é totalmente realista, eu já consigo a grana pra renovar a Premium. Gastly Dragon também compensa muito pra Profit nesse level, quando eu caço geralmente naquela cave no norte de Zal, a mesma que tem o portal pro boss do Grizzly Adams. E assim como o Boquinha de Feirist, esse lugar aqui costuma ser lotado, então eu quase nunca caço. Eu tô ligado que tem Cave de Gastly melhor que essa aqui, mas se essa já é lotada, em teorias que são melhores vão ser mais lotadas ainda, aí eu nem animo. E por último aqui, um outro lugar que é top pra fazer grana que eu conheço é a Superfície de Feirist. Boa parte da grana que vem das BOC e dropam com uma certa facilidade. Tem dois bichos aqui que dropam BOC, que são a Nymph e a Swan Maiden. A raridade da BOC é tão baixa que às vezes acontece de dropar duas logo em seguida. E além da BOC, os bichos aqui também dropam os itens que valem por volta de 10k e uns produtos de criatura que valem em média 300gp e dropa de monte. Se você passar um mês caçando aqui umas duas horas por dia, só aí fazer entre 5 e 10kk só de produto de criatura. Além disso, aqui também dropa carrot on a stick, mas aí depende muito do seu servidor. O preço desse item é mais volátil que o preço do Bitcoin, aparentemente.